Olá tudo bem eu sou Wesley e você está no canal com bora por aí é isso mesmo que vocês leram no título e na capa desse vídeo acabou pessoal esse será o último vídeo do canal com bora por aí mas antes de explicar para vocês porque que eu tomei essa decisão e para eu despedir roda a minha vinheta e amigos em janeiro de 2021 nós compramos uma Kombi 1.4 flex 2007 2008 na cor branca levamos ela para uma oficina mudamos de maneira radical a cor e ali nascia a com bora e também um grande sonho viajar o brasil e américa do sul embora minha esposa já sendo paciente oncológico e tendo algumas limitações para uma aventura tão radical como essa a motivação e o desejo de conhecer pessoas lugares especialmente praia nos motivava e nos instigava a continuar servindo como uma mola propulsora para os nossos sonhos em relação ao canal com bora por aí esse sim foi um desejo unilateral a raquel minha esposa por ser uma pessoa bem reservada ela não aprovou a criação desse canal tampouco o fato de poder compartilhar nossas aventuras mas por entender que a plataforma do youtube além de possibilitar a monetização ou seja a possibilidade de ganhar algum dinheiro com o canal também poderia servir como banco de dados das nossas memórias das nossas viagens e esse registro poderia ser acessado por qualquer pessoa que tivesse é internet disponível assim no dia 16 de de maio de 2021 depois de uma conversa um diálogo é nós resolvemos de maneira consensual criar o canal no youtube e no dia 30 de maio de 2021 eu postei o primeiro vídeo aqui no canal e de lá pra cá já foram 76 vídeos hoje são 3 de fevereiro de em 2023 e até o momento o canal já teve 91 mil visualizações no momento estamos com 1962 inscritos ou seja falta 38 para completarmos os dois mil inscritos aqui no canal portanto se você ainda não é inscrito aqui nesse canal eu peço para que você se inscreva para que possamos alcançar essa meta dos dois mil inscritos e superá-los e superá-la e como assim entendeu ai wesley você acabou de falar que acabou o canal que não tem mais vídeo aqui e agora você pede a nossa inscrição não tô entendendo mais nada eu vou explicar realmente pessoal o canal acabou o canal com bora por aí acabou esse é o último vídeo vídeo e não só o último vídeo mas o vídeo de transição para um novo canal o canal de carona na combora a partir desse novo canal os nossos vídeos terão um formato semelhante ao podcast mas nós iremos manter as postagens aqui no youtube até porque nós já alcançamos as metas exigidas para monetização vamos entrar agora naquele processo burocrático de formalizar essa monetização a idéia é promovermos entrevistas dentro da combi com bora por isso o nome de carona na combora outra importante informação nós iremos permanecer no mesmo nicho para isso pretendemos entrevistar profissionais e pessoas que tenha algo interessante importante histórias para compartilhar conosco pretendemos iniciar com um vídeo por semana e já estamos à procura de um patrocinador se você tem uma empresa e deseja patrocinar o nosso canal eu posso dizer uma coisa pra vocês as duas partes irão ganhar porque primeiramente o investimento não será alto e você terá sua marca divulgada na lataria da combi nós iremos fazer uma camisa e um boné com a logo do canal e também a sua marca estará inserida tanto no bamboné como na camiseta nós iremos reservar um espaço para você fazer a publicidade dentro do nosso vídeo e os créditos no final então é se você está interessado se você é empresário é só entrar em contato comigo aqui nesse WhatsApp que eu estou deixando abaixo vale muito a pena espero seu contato nesse momento você pode estar se perguntando mas por que mudar o nome do canal porque alterar o formato e dinâmica dos vídeos já que você bateu as metas do YouTube que o canal vem crescendo de maneira orgânica não estou entendendo eu vou te explicar melhor como disse anteriormente a questão do canal embora por aí foi algo meu embora eu tenha sempre respeitado e compreendido a posição da minha esposa mas é a construção dessa combi home ela partiu primeiramente do desejo de promover para a nossa família momentos de lazer de alegria e para isso é importante que todos estivessem bem por outro lado eu entendo também que para o êxito do canal já que eu estou propondo viajar em família e compartilhar nossas aventuras seria interessante que todos os integrantes dessa família também participassem do vídeo e como eu quero e desejo respeitar a posição de cada um eu achei sim que era a hora de mudar entendem uma outra razão e talvez até a mais importante delas recentemente nós fizemos duas viagens para dois campings aqui bem perto de Uberlândia e em ambas as viagens a minha esposa sentiu bastante para ela não foi fácil não pelo deslocamento dentro da Kombi mas pela pela dinâmica aqui de ficar dentro da Kombi home tendo que subir tendo que descer não foi algo muito fácil então é a gente vai continuar as nossas viagens só que vai ser em off para que ela possa ficar bem estar bem eu acredito muito nessa nova versão penso eu que possa dar um up aí no canal já que a gente pretende trazer informações relevantes as vezes até histórias engraçadas eu acho que vocês vão curtir bastante por isso eu peço para você não nos deixe não nos abandone continue com a sua inscrição continue mantendo as suas visualizações e sobretudo curtindo compartilhando né deixando seu like aí porque isso é muito importante vai fazer com que a a gente cresça ainda mais ok agora que eu já esclareci o porquê dessas mudanças eu informo para vocês que no próximo vídeo estarei mostrando o novo visual da Kombi e falarei para vocês qual será a nossa próxima entrevista eu já estou já organizando a gente já está com a primeira pessoa já engatilhada aí vamos ver se tudo vai dar certo e vai ser muito bacana pode ter certeza vocês vão gostar nos acompanhe e com bora com a gente a gente